O antigo Shopping Faro tá de cara nova. É isso aí, sua melhor opção de compras aqui no centro da cidade. E sabe o que é melhor? Aqui você compra no varejo com preço de atacado. Espaço Fábrica do Brás. Gente, dá uma olhada no que você vai encontrar aqui na loja 26 Olhar da Moda. Tem camisetas, bonés pra você mulher. Tem short, blusinha, bores. Detalhe, uma grande variedade de bolsas de todos os modelos, de todos os tamanhos. Tem de tudo que você gosta e o preço, gente, tá maravilhoso. Corre já pra cá, Olhar da Moda, loja 26 no Espaço Fábrica do Brás. Além das 40 lojas de fabricantes do Brás, o Calçadão Shopping conta com mais de 80 lojas. Academia, estacionamento, espaço kits, fraudário e há Wi-Fi grátis. Gente, a Relozoaria Seiko realiza consertos de todas as marcas de relógio de pulso e de parede também. É isso, Ana? Isso mesmo, Nath. Nós consertamos relógios, trocamos bateria, o pino, o vidro e fizemos revisão geral também no seu relógio. Bacana. É só você vir até a loja, trazer o seu relógio que a Seiko conserta pra você. E detalhe, aqui também tem venda de relógio de todos os modelos e de várias marcas, né, Ana? Isso mesmo, Nath. Pode vir que a gente conserta ou vende o relógio. Pode chegar, gente. A Relojoaria Seiko fica aqui no térreo do Calçadão Shopping. Loja Movimento do Jeans. E, gente, é calça jeans a partir de R$69,90 e tem muito mais, Tati. Temos sim, Nath. Nós temos vestidinhos a partir de R$29,90. Temos também blusinhas, né? Outras peças também de R$19,90. Trabalhamos com a marca RC5. Bacana. E vem cá. E o famoso bode? Tá todo mundo procurando. Tem aqui também? Temos. Temos bode, vários modelos de bode. E a partir de R$19,90 também. Gente, passa aqui na loja pra conferir. Fica no térreo do Calçadão Shopping. Movimento do Jeans. Tá esperando o quê? Venha conhecer o Calçadão Shopping. Faça acesso pelo Calçadão na rua 7 de setembro, 135, ou pela Sebastião Úlmel, ao lado do Mercadão Municipal. Calçadão Shopping. Você precisa conhecer. Calçadão Shopping. Você precisa conhecer o 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 Calçadão Shopping. Obrigado.